Presta atenção no que eu vou te falar agora. A última vez que a gente teve nessa posição na Via Láctea, os dinossauros estavam começando a surgir. Só pra te localizar melhor aqui um pouquinho, nós moramos na Terra, e essa Terra orbita o Sol. E o Sol também tá em movimento, aproximadamente 220 km por segundo ao redor do centro da galáxia, numa distância aproximada de 26 mil anos-luz. Ainda bem, porque lá tem um buraco negro supermassivo, não é bom pra ninguém. Então, leva cerca de 200 milhões de anos pro Sol completar a órbita dele toda ao redor do centro da galáxia. E a última vez, ou seja, o nosso último ano, início do ano galáctico, aconteceu 200 milhões de anos atrás, e 200 milhões de anos atrás começava o período Jurássico. Ou seja, o fim do Triássico, e começou o período Jurássico quando os dinossauros começaram a vagar pela Terra. Tempo pra caramba. Contando aí, o Sol já deu ao todo 22 voltas ao redor do centro da galáxia. Contando que ele tem 4,6 bilhões de anos, aí você soma o tempo que ele demora pra dar, e a gente chega em 22 voltas. E não é só o Sol que tá em movimento. A nossa galáxia também está se movimentando cerca de 600 km por segundo no espaço, junto com o seu grupo local de galáxias, com o superaglomerado de Virgem, e com todo o espaço. Doido, não? Tchau, tchau. 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 Tchau.